Então a primeira coisa que você tem que focar é nos comandos e na organização do teu caixa. Esse com certeza são os dois pilares para você conseguir se dar bem nessa profissão. Organiza o teu caixa de uma maneira que você se sinta confortável, da maneira que você saiba onde está cada comprovante, deixa tudo separado para não ter complicação na hora do fechamento, ok? Então o foco é a segunda dica que eu passo para você. Tenha foco já nos primeiros segundos, não fica desatenta nos teus primeiros dias de treinamento, tá? Vamos agora para a terceira dica, mas antes eu gostaria de te convidar a conhecer o nosso curso completo de operador de caixa com direito a certificado e tudo mais. Certificado reconhecido, não é qualquer certificado bostinha não, certificado realmente respeitado. Você vai ter o mesmo conteúdo que você teria num curso presencial. você vai ter num curso totalmente online, ok? Então vamos lá, deixar de enrolação e vamos iniciar. O primeiro equipamento, pessoal, que você vai trabalhar, obviamente, é o monitor. As lojas, supermercados, estabelecimento em geral, ele possui um sistema que nós chamamos de software, que é o PDV. Já falamos diversas vezes aqui no canal sobre o PDV. O PDV é o programa que você vai utilizar, que é a empresa que você vai trabalhar, vai utilizar para poder registrar os produtos, para poder passar as vendas. É aquele programa que fica direcionado tanto para você como para o cliente. É a maneira que você tem, então, a maneira correta de você posicionar o monitor, é justamente na posição que fique visível para o cliente, para poder evitar qualquer problema com o cliente, em questão de troco, qualquer coisa que venha a levantar suspeita que o seu dinheiro não está correto. Por isso que é aconselhável sempre deixar o monitor de frente para o cliente. Nunca deixar de costa. Então, o monitor é o primeiro equipamento de trabalho que você vai ter. É nele que você vai ver todas as informações. Então, olhe para o monitor, que é justamente nele que não só olhe na hora que você está passando a compra, porque vai ser nele que vai estar todas as informações, todo o movimento do caixa durante a sua jornada de trabalho e vai estar ali na sua frente para você verificar, ok? O segundo equipamento é o teclado. O teclado comum, convencional, ou tem outros teclados que já são apropriados para a operação do caixa, mas pode ser um teclado em código de barra. Ele ajuda bastante, bastante para você agilizar as suas vendas e não cometer erros, obviamente, né, pessoal? Às vezes acontece também de o código de barra estar molhado, né? Quando é produto, produtos gelados, né? Que são produtos gelados. Às vezes o leitor não consegue passar. Aí, nesse caso, você tem que digitar lá toda a numeração que está lá no código de barra lá do produto. Beleza, o próximo equipamento que nós vamos ter, né? Esse aqui não é tão conhecido por esse nome, que é o TEF, que é a Transparência Eletrônica de Fundos. Ele é bastante utilizado em caixas de supermercados, em permercados, dentre outros aí. É uma máquina que se conecta diretamente com os sistemas de software e que facilita o pagamento das compras dos clientes através de cartões de crédito, débito, sem ter que deslocar o cliente de um canto para o outro. Então, facilita bastante. Esse é o TEF. Também é impossível não ter em supermercados, em permercados. Em todos os estabelecimentos grandes vai ter esse equipamento, que é o TEF Transferências Eletrônicas de Fundos, para facilitar toda a transação que for a cartão. Beleza? O próximo, que também é bastante conhecido, que é o SCF, né? Que é o SCF, ou PDV, Emissor de Comprovante Fiscal, né? Que esse aí é o bastante conhecido, né? Esse aí, como o próprio nome já diz, ele é uma máquina que irá produzir a nota fiscal para o cliente de toda a compra que ele realizou. Então, vai sair ali a primeira guia cliente, a segunda guia vai ficar para o estabelecimento. Então, esse equipamento não tem muito mistério, não tem tanto o que comentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma